A gente tem lido e visto em muitos programas de TV, também lido em vários sites e também ali em várias reportagens que alguns jornalistas têm colocado que o Botafogo teve uma queda de rendimento e que, olha, está bem complicada a situação do acesso. Se o Botafogo não abrir o olho, não vai subir. Não vai subir porque o Vasco está igual um uuuu e o Botafogo está estagnado. Eu não sou matemático, sou jornalista e sou de humanas. Quem faz ali qualquer coisa na área contábil é a galera de exatas, né? E olha, eu me arrisquei aqui, tanto é que o vídeo está entrando um pouco mais tarde que o habitual, era para entrar às 8, vai entrar às 21, porque fiz várias e várias contas usando regra de 3. Isso, usei regra de 3, básica aqui, para chegar a alguns números. E todos eles apontam que o Botafogo não tem nada em relação à queda de rendimento. Pelo contrário, o Botafogo tem uma estabilidade de pontuação gigantesca na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que é só manter esta estabilidade que o Botafogo subirá para a primeira divisão. Só se a gente tiver ali algum fato de algum time com uma arrancada surpreendente como o Botafogo teve, e graças a uma arrancada como esta, que o alvinegro ficou fora do acesso. Não um time, dois ou três. Só se acontecerem arrancadas que o Botafogo, mesmo mantendo este aproveitamento recente ali, de 50, 55, de 45 a 60%, o Botafogo não virá. E provar isso para vocês aqui, em números. Serão 5 visões distintas de pontuações, e todas elas colocam o Botafogo mantendo estes aproveitamentos na Série A. E algumas, até mesmo como campeão. Vou colocar estes pontos aqui para vocês, neste nosso Noite Alvinegra. Sou Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável pelo canal do TF, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo. Este aqui é o último no Domingão. Caso vocês não tenham visto o nosso giro, vejam. Caso vocês não tenham visto o Almoço com o TF, também assistam. E agora, o Noite Alvinegra. No nosso giro de notícias, vou mostrar outro ponto para vocês. No giro de notícias de amanhã, a Série B mais equilibrada dos últimos anos. A pontuação este ano está bem baixa do que a dos anos anteriores. Precisei mostrar estes pontos aqui para vocês também. Estou meio matemático. O galera gosta desse tipo de vídeo. É o que eu posso fazer para vocês aqui. E deu trabalho, hein. Então vamos aqui à pontuação. Mas não esqueça do like. Ajudem o canal do TF. Primeira vinheta. Roda a vinheta aí, que depois eu volto trazendo tudo aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, eu fiz vários pontos. Primeiro, o percentual em relação ao turno, ao segundo turno da Série B. Fiz em relação aos últimos nove pontos disputados, ou quer dizer, três jogos. Cinco jogos disputados, quinze pontos. Sete jogos disputados, vinte e um. E os últimos dez disputados. Vamos lá. Eu começo com o aproveitamento no segundo turno. O Botafogo tem 69% de aproveitamento. Vou começar pelo líder, Curitiba. Que tem 54,55. O Botafogo tem 69,70. A equipe do Goiás, 51,52. Vou meter apenas no primeiro aqui. Não vou colocar as casas decimais, não. Só para a gente ter um trabalho um pouco mais fácil. E também, na hora que eu fiz ali o aproveitamento, pegando para somar pontos. Eu sempre coloquei para cima. Arredondei para cima em todas as pontuações feitas aqui por mim. Goiás com 51%. Você tem o Havaí com 51%. CRB com 48%. E o Vasco da Gama com 54%. Estes são os aproveitamentos das equipes neste segundo turno. E vamos aqui ao primeiro ponto. Se essas equipes mantiverem este aproveitamento até a reta final do Campeonato Brasileiro, com o aproveitamento do retorno, o Botafogo poderá chegar a 68 pontos, o Curitiba a 67, o Goiás a 63, o Havaí a 62, o CRB a 60, e o Vasco a 59 pontos. Então, isso quer dizer o quê? CRB e Vasco, se mantiverem este aproveitamento, não conseguirão ultrapassar nenhuma equipe dentro da zona de classificação. Vamos para outro recorte, que este aqui, com os 10 últimos jogos de cada equipe. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo nos 10, pegando sempre aqui a classificação atual, o Curitiba, dos 10 últimos jogos, quer dizer, 30 pontos, fez 15, um percentual de 50%. O Botafogo fez 20 pontos, um percentual de 66. O Goiás, 16 pontos, um percentual de 53%. O Havaí, 17 pontos, um percentual de 56%. CRB, 13 pontos, um percentual de 43. E o Vasco, 18, um percentual de 60%. Isso mostra que, as melhores campanhas dos últimos 30 pontos, são, de Botafogo com 20 pontos, e Vasco com 18 pontos. Na terceira posição, você tem o Havaí com 17, e o Goiás com 16. O Curitiba caiu de rendimento ali, tem apenas 15 pontos. Isso mostra que o Botafogo, se tiver 66% de aproveitamento, próximo corte, no caso, o Botafogo chegaria a 68 pontos, o Coxa a 66, Goiás a 64, Havaí a 64, o Vasco a 60, e o CRB a 59. Isso manteria o Botafogo como campeão da CRB, mantendo o recorte dos últimos 10 jogos, que dá um aproveitamento de 66%. O Botafogo seria campeão com 68 pontos, e o Vasco, mesmo com um aproveitamento muito bom, não conseguiria ultrapassar as outras equipes do G4, se elas mantivessem o mesmo aproveitamento das últimas partidas. Vejam isso, que também é algo bem interessante. Vamos para mais um recorte feito aqui por mim, dos últimos 21 pontos disputados, quer dizer, 7 jogos. O Coritiba fez 9 pontos, 42% de aproveitamento, o Botafogo fez 11, 52% de aproveitamento, o Goiás, 9 pontos, 42% de aproveitamento, o Havaí, 13 pontos, 61% de aproveitamento, o CRB, 9 pontos, 42%, e o Vasco, 14 pontos, 66% de aproveitamento. As duas melhores campanhas, dos últimos 21 pontos disputados, as três melhores no caso, Vasco da Gama com 14, Havaí com 13, e Botafogo com 11, são as três melhores campanhas. O Botafogo segue, sempre com as campanhas estáveis, como as melhores campanhas, em todos os cortes feitos. Vamos aqui, como que ficaria, a finalização da Série B, com recorte, desses percentuais. O que é só para a galera aqui, tentar explicar aqui, para quem não está entendendo bem. Eu estou pegando o que? Esse aproveitamento, e colocando os últimos 8 jogos, de cada equipe, e fazendo percentual, em cima desses pontos, que estarão em disputa, para sabermos, quantos pontos, essas equipes poderão chegar. Vamos lá, os últimos 7 jogos. O Havaí chegaria a 65 pontos, mantendo o percentual, o Botafogo seria segundo com 64, o Coxa 64%, e o Vasco da Gama 62, Goiás 61, e CRB 59. E vocês estão reparando? Todos os aproveitamentos, à exceção de duas equipes, a tendência foi uma queda. Nenhuma equipe, manteve aproveitamento lá em cima, o tempo todo. Só as equipes que estavam embaixo, no caso Vasco, e Havaí, que estavam fora do G4, e estavam bem abaixo, que elas conseguiram uma arrancada, e com isso, chegaram ali, só com esse aproveitamento maior, que elas poderiam chegar, a uma disputa. O Vasco, se não tiveram aproveitamento ali, 70% dos pontos, 70, 80%, vocês vão ver, o Cruz Maltino, não conseguirá subir para a Série A, só com aproveitamento gigante, até o final da competição. Mais um recorte, dos últimos 5 jogos, o Coritiba, fez 5 dos 15 pontos em disputa, 33%, o Botafogo, 8 pontos, 53%, o Goiás, 6 pontos, 40%, o Havaí, 10 pontos, 66%, CRB, 5 pontos, 33%, e o Vasco, 12 pontos, o melhor aproveitamento, 80% dos pontos em disputa. Isso você teve, as melhores campanhas, Vasco, 12 pontos, Havaí, 10, e o Botafogo, se manteve ali, com o aproveitamento, com a terceira melhor campanha. Se todas as equipes mantiverem esse aproveitamento, até o final da Série B, com os últimos 5 jogos, com esse aproveitamento, o Havaí chegaria a 66 pontos, o Botafogo a 65, o Vasco a 65, Coxa 62, Goiás 61, e CRB 57. Mais um recorte, que o Botafogo subiria para a Série A, mesmo com o aproveitamento inferior, a Vasco e a Havaí, que estão arrancando, o Vasco 80% de aproveitamento, o Botafogo 50, o máximo que o Vasco conseguiria, o Botafogo mantendo esse aproveitamento, é empatar com o Botafogo, em número de pontos. Aí teríamos que ver, como seria lá para frente, o número de vitórias, etc, etc. E o último recorte feito, aqui por mim, aqui no nosso canal, foram das últimas 3 partidas, né? Vamos lá aqui, para vocês entenderem, dos últimos 9 pontos em disputa, o Coritiba fez 1, isso é bem surreal, 11% de aproveitamento, o Botafogo fez 4, 44% de aproveitamento, o Goiás 6, 66% de aproveitamento, o Havaí 4 pontos, 44% de aproveitamento, o CRB 2 pontos, 22% de aproveitamento, e o Vasco 6 pontos, 66% de aproveitamento. Os times fizerem dos 24 pontos, em disputa, mantiverem esses aproveitamentos, que eu falei anteriormente. O Goiás chegará a 67 pontos, porque teria 66% dos pontos conquistados, dos últimos 24, o Botafogo 63%, porque teria ali, 40% dos pontos, 44% dos pontos disputados, dos últimos 24 pontos, o Vasco 62, seriam 62 pontos, o Havaí 61, o Coritiba, seria trágico, né? Se o Coritiba mantivesse, apenas 11% de aproveitamento, até o final da Série B, com 57 pontos, e o CRB, com 54. Essa matemática louca, mostra que, se o Botafogo, não tiver uma queda de rendimento, de pontuação absurda, se o Botafogo, continuar fazendo, seu feijão com arroz, até o final da competição, sobe. Se o Botafogo, melhorar um pouquinho, o aproveitamento, sair ali dos 50, e for para os 60% de aproveitamento, será campeão. Simples assim, não tem outra conta, e esse vídeo aqui, eu tentei ser o mais didático possível, para o torcedor entender, não precisa do Botafogo, ganhar as oito partidas, para subir para a Série A. A tendência, é que todas as equipes, elas continuem com o aproveitamento, essas equipes, entre 45 e 60%. A média é essa. Vasco, e a equipe do CRB, que estão atrás, mais o caso do Vasco ainda, e tem o CSA, Nautico, essas outras equipes, que eu não coloquei aqui, no nosso programa de agora, elas precisam, de aproveitamentos fantásticos. Eu mostrei para vocês, se o Vasco tiver um aproveitamento médio, de qualquer equipe média, de vencer aí, metade dos jogos, ganhar de 24 pontos, o Vasco fizer 12, que é uma média, 13, não sobe, se todas as equipes mantiverem, esse aproveitamento. O Cruz Maltino, precisa de 80% dos pontos, 70%, e que as equipes, consigam aproveitamentos, mais baixos. E a exceção do time, do Goiás, perdão, do Coritiba, nas últimas partidas, nas últimas rodadas, que teve uma queda muito grande, de aproveitamento, e do CRB, que mantém o aproveitamento, um pouco mais baixo, todas elas, têm mantido a mesma média. Querendo ou não, tem uma lógica, nos números. Então, eu repito, o Botafogo só precisa fazer, o básico, para subir. Que é vencer ali, quatro jogos, tentar os, quatro adversários, mais simples, e das outras partidas, conseguir uma vitória. Aí, consegue ali, de 24 pontos, faz 15, e sobe até mesmo, como campeão. Esse, são os números, aqui do Canal TF. Matemático, Oswaldo TF, de Souza, faria junto, aqui para vocês. Um abraço, tamo junto, deixa o like, inscreva-se, compartilha e manda esse vídeo, em seus grupos WhatsApp. Fui, tchau, tchau, valeu galera. Mais tarde, Júlio de Notícias, tem mais números, aqui no canal, eu gastei aqui, esses números, com meu amigo, Tiago Pinheiro, aqui do canal. Um abraço, tchau, valeu, tamo junto.